Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo, eu espero que seja um vídeo rápido, embora eu já saiba que meus vídeos nunca são rápidos. Mas eu quero ser curto no assunto, porque é um assunto que pode render cursos inteiros. Então a ideia não é essa. Um amigo meu perguntou, não perguntou não, ele me pediu, acho que um mês atrás, alguma coisa assim, a gente estava conversando sobre alguma coisa, acho que sobre o canal mesmo. E ele falou, por que você não faz um vídeo para explicar a diferença de conservadorismo, liberalismo e tal, qualquer diferença de um e outro e tal. Eu falei para ele, isso é um negócio tão complicado, porque o conservadorismo é um negócio complicado, porque ele tem tantas definições, dependendo do autor, dependendo da escola, que para você definir, tem vídeos na internet de autores, de estudiosos e tudo mais, com mais de duas horas falando sobre o conservadorismo. Nem assim você abarca tudo. E eu disse que ia pensar, talvez fizesse, e recentemente a gente tem visto no YouTube muita gente falando sobre o conservadorismo. Eu imagino que seja, porque, se vocês não sabem, a Jovem Pan reestreou o programa Os Pingos nos Is, e agora, felizmente, sem aquela porcaria daquele Reinaldo Azevedo, que durante muito tempo enganou muita gente, se dizendo como um cara de direito, um cara conservador e tudo mais. E a gente sabe que ele é um tucano, é um PMDBista. Bom, ele saiu já faz um tempo e entrou a Joyce para comandar esse programa, e ela trouxe o Felipe Moura Brasil e trouxe o Cláudio Toioli. Cláudio Toioli? O Júlio Toioli. Nossa, acho que Cláudio Júlio Toioli é alguma coisa assim, né? Nossa, eu esqueci. Eu já li vários livros do cara e agora eu esqueci o primeiro nome dele. Mas é o Toioli. Enfim. E num dos esquentas lá, do programa, ele falou uma imbecilidade. O Toioli é um jornalista muito interessante, muito competente como jornalista investigativo. Eu já li, tenho os livros dele aqui, Estassinado de Reputações 1 e 2, que ele fez com o Romeu Thomas Júnior. Eu tenho o livro aqui dele também, da Abin. Tenho o livro que ele escreveu também, em parceria com uma outra moça, que é o livro sobre a prisão do Abdel Maci. Enfim. É um cara muito interessante. É um cara que tem muitas fontes e tudo mais. É um bom jornalista. Mas não dá pra você abarcar o mundo inteiro. E ele falou uma bobagem lá, dizendo que o... que o... o Churchill era conservador, mas não era de direita. Ou era de direita, mas não era conservador. Não sei qual das duas imbecilidades que ele falou. E, obviamente, que isso gerou vários vídeos na internet, refutando isso, que foi uma imbecilidade que ele falou. Então, talvez seja o momento de falar um pouco mais sobre isso. Eu vou pegar pra um outro ângulo. Eu não vou falar diferenças entre conservadores e liberais, ou conservadorismo e liberalismo, como a pessoa me pediu. Eu vou abrir um pouco mais o leque. Em primeiro lugar, eu vou fazer um vídeo que deve ter uns 20 minutos, vai ficar com uns 20 minutos no máximo. Então, ele não vai abordar tudo, tá certo? Não dá pra você abarcar tudo. Não dá pra abarcar todos os conceitos de uma coisa e da outra. E eu vou fazer um vídeo em linguagem popular, linguagem coloquial, nada rebuscado. Não vou usar bibliografia nenhuma aqui, porque, como eu disse, se você quer uma bibliografia de conservadorismo, tem bibliotecas inteiras, de várias fontes, de várias matizes. Tem os conservadores do Brasil, na época do Império. Você tem conservadorismo na Inglaterra, tem no Portugal, você tem nos Estados Unidos, você tem em vários outros países. Enfim, cada um tem uma linha. Então, é gigante. Não dá pra abarcar tudo. O que a gente tem mais acesso aqui no Brasil, basicamente, é o que vem da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Portugal. E, em parte, alguns autores conservadores que a gente teve no século XIX. Então, é o que a gente tem aqui no Brasil pra estudar. Claro que a gente pode trazer muita coisa de fora, mas o básico é isso. Mas eu não vou falar só sobre conservadorismo. O que eu vou fazer é o seguinte. Vejam, não me aporrinhem. Não vão dizer, ah, mas isso aqui não tá perfeito, isso aqui tem um detalhe. Não, mas tem gente que fala isso, tem gente que fala isso. Cada um fala uma coisa. Eu vou fazer o possível pra deixar isso o mais claro possível para leigos, pra pessoas que nunca ouviram falar desses regimes políticos, econômicos e tal. Então, é uma coisa didática e simples. Tá certo? Se você já sabe o que significam esses termos, então, não precisa assistir esse vídeo. você já sabe o que significa. Então, o que eu vou falar já é básico pra você. Você não é o público-alvo desse vídeo. Então, tô falando pra aqueles que não têm a menor ideia do que seja isso ou que estão confusos. Tá certo? Então, eu vou fazer uma divisão entre esquerda e direita e dentro da direita eu vou colocar algumas categorias, alguns subgrupos e dentro da esquerda eu vou colocar alguns subgrupos. É o que eu vou fazer aqui. e vou dar uma pincelada rapidamente nas características de cada um desses subgrupos. Tá certo? Falar sobre cada um desses subgrupos levaria horas. Então, tá certo? É só a introdução. Ah, eu poderia fazer uma série depois explicando cada um desses subgrupos? Olha, eu já pensei em fazer uma série também de estudos sobre o comunismo. É que o comunismo começou com Marx. ele vem desde o movimento revolucionário muito anterior a Marx. Então, assim, levaria muitas horas, muitas aulas, muitos vídeos e não sei até onde isso seria, até onde valeria a pena, tá? Eu não tenho a quantidade de inscritos suficientes no canal para que compense você perder horas e horas e dias e dias e semanas e semanas produzindo uma quantidade gigantesca de vídeo que eu não sei se vai atingir uma grande quantidade de pessoas. Então, talvez seja muito esforço para pouco resultado. Então, eu vou começar o que eu planejei. Então, vamos brincar da seguinte maneira. Direita e esquerda. Vamos colocar dois aspectos diferentes aqui de sistemas político e econômicos. Vamos dizer assim, político e econômicos. Desculpa, eu ainda estou em resquício de gripe. Então, vamos lá. Direita. Pensa num guarda-chuva aqui da direita. Dentro da direita nós vamos colocar três categorias. São as três categorias principais. Ah, mas tem mais uma aqui. as principais. Na direita são três. Na esquerda eu vou colocar um pouco mais e ainda assim vocês vão ver que vai faltar coisa. E depois vocês vão entender por quê. Então, dentro do guarda-chuva da direita. O primeiro grupo. O primeiro grupo é o mais fácil de você explicar. É o grupo dos libertários ou anarcocapitalistas. O que que esse grupo prega? Muito simples. ele prega uma anarquia sob o comando da economia sob a iniciativa privada. Simples isso. Ou seja, absolutamente nenhum estado. Estado zero. Tudo é feito pela iniciativa privada. Saúde, educação, segurança, transporte, tudo. Tudo é feito. Não tem governo. Tudo é feito através da iniciativa privada. Então, esse é o primeiro grupo. Então, você pode colocar que é libertarianismo ou anarcocapitalismo. Se você quiser minha opinião, esse é um sistema absolutamente, ele é tão utópico quanto os sistemas da esquerda. porque não dá para pôr, não funciona. Não funcionou em lugar nenhum do mundo esse tipo de sistema e não vai funcionar. Porque tem muitas coisas que... Bom, enfim, não vou detalhar muito, mas não existe. Se você perguntar para algum defensor do anarcocapitalismo, onde é que ele funciona no mundo? Aí o cara vai te dizer, funcionou em 1715 numa vila da Noruega lá que tinha 50 pessoas. Funcionou numa comunidade hippie aqui no Paraná em 1830. Ou seja, isso não funciona para um país como o Brasil de 200 milhões de habitantes. Um país sem governo não funciona. mas esse é o primeiro subgênero que eu vou colocar dentro do guarda-choa da direita. O segundo subgênero é o liberalismo clássico. Liberalismo clássico é aquele que vem de Mises, do europeu que vem de Mises, que defende o Estado mínimo. O Estado atua lá em algumas coisas, sei lá, educação, educação não, segurança e mais algumas outras coisas ali. E todo o resto fica na mão da iniciativa privada. Ou seja, o governo muito pequeno com poucas atribuições, só aquelas realmente necessárias para manter uma paz, manter uma coesão, principalmente a segurança que você precisa manter as pessoas funcionando, o judiciário que você precisa interagir nos conflitos e tudo mais. E todo o resto fica nas mãos da iniciativa privada. Esse é o liberalismo clássico. Eu estou falando aqui em poucas palavras, tá certo? E o terceiro subgrupo seria o conservadorismo. Qual que é a diferença? O que seria o conservadorismo? Então vamos lá. O conservadorismo seria um governo também pequeno, mas um pouco maior do que o liberalismo. Então ele estaria entre o liberalismo e o libertarianismo em tamanho de governo. O libertarianismo é nada, o liberalismo é médio e o conservadorismo um pouco maior. É só essa a diferença? Não, não é só essa a diferença. O conservadorismo tem uma outra diferença. Ele tem como base é difícil de usar a palavra correta aqui. Ele tem como base assim, você tem uma tradição, vamos dizer assim. A tradição não é o nome correto. Você tem como é que eu poderia dizer? Qual seria o nome mais apropriado para usar? Você tem uma ordem transcendente das coisas, vamos dizer assim, que necessariamente não precisa ser transcendente, mas vamos deixar desse jeito. que significa o quê? Significa que tudo vem de algum lugar, tá certo? O sistema que nós temos hoje, nós herdamos dos pais, herdamos dos avós e vai para trás, tá certo? Então, vem dos ancestrais. Então, os nossos ancestrais foram evoluindo e foram modificando a sociedade. E essas modificações, o que é bom, o que é ruim e tal, você vai adaptando, a sociedade fica com o que é bom, descarta o que é ruim e vai evoluindo. Então, cada vez que você tem uma geração, um melhor que a outra, você vai aprimorando e aquilo ali vai ficando melhor a cada dia dentro do limite do que é possível. Por que ele tem esse fundamento transcendental dentro? Porque grande parte dos conservadores, eles também colocam um sistema religioso por baixo disso. não necessariamente todos existem conservadores que não têm religião, mas eles admitem que existe uma ordem natural das coisas. Ou seja, mesmo eles não acreditando em religião, eles sabem que existe uma ordem natural, que é aquela que o ser humano vai evoluindo devagar e devagar até chegar onde conseguir chegar. Ele não vai chegar no mundo ideal, nem na utopia, nem no mundo perfeito, nem nada, porque isso não existe. o conservador tem em mente que o mundo ideal, esse mundo maravilhoso, onde não tem fome, não tem pobreza, não tem miséria, não tem desgraça, não tem doença, isso só vai existir num paraíso transcendental, um paraíso celeste ou o que você quiser acreditar religioso. No paraíso religioso. Então, não é coisa para você aplicar aqui na Terra. Então, na prática, o que diferencia isso do libertador? liberalismo. Muito simples. Quando você coloca uma ordem natural das coisas por baixo do capitalismo, que seria o conservadorismo, seria uma ordem natural e por cima o capitalismo. Então, você tem a mesma liberdade de mercado, mas você tem princípios que regem a sociedade. O que seriam os princípios que regem a sociedade? Por exemplo, no liberalismo clássico, por exemplo, você pode liberar o tráfico de drogas, você pode liberar o consumo de drogas, você está na mão da iniciativa privada, pode ser vendido livremente, as pessoas consomem se quiserem, se não quiserem, não consomem e pronto. Dentro de um sistema conservador, isso não seria aceito. Por quê? Porque o uso de drogas, o próprio comércio de drogas, é uma coisa não aceita, vamos dizer assim. É uma coisa não aceita, não só por motivos religiosos, mas por motivos culturais. A droga é um negócio que destrói a família, é um negócio que prejudica a família, destruindo a família, ela vai corroer a sociedade, portanto, é um elemento nocivo. Então, no liberalismo não tem nenhum problema você ter a liberação das drogas e o comércio normal, porque a droga é um produto como qualquer outro dentro do liberalismo. No conservadorismo, não, porque ela fere a moral daquele grupo ali, a moral familiar, se você quiser, não precisa ser a moral de igreja, pode ser a moral familiar, destrói o núcleo familiar. E o núcleo familiar é a base do conservadorismo. Então, tudo aquilo que destrói o núcleo familiar é inimigo do conservadorismo, vamos dizer assim. Então, quando você começa a pregar, por exemplo, essa agenda gay de transgênero, de gênero, não existe mais gênero, você nasce e você é lá sexo indefinido, depois que você vai escolher o sexo, essas idioticas de gênero. Isso é para destruir as famílias. Aí você fala de casamento gay, mas as pessoas não vão só no casamento gay, eles vão além do casamento gay. Não, não é só homem com homem, mulher com homem. Não, você pode ter três mulheres, dois homens, você pode ter, assim, ou seja, qualquer grupamento de pessoas que quiserem dizer que aquilo é um casamento é um casamento. Então, você vai destruindo a unidade mais elementar do conservadorismo que é a família. Está certo? o libertarianismo, que é aquilo que não tem Estado, está tudo definido, não tem Estado, tudo é na mão da iniciativa privada, então vale tudo. Está certo? Obviamente, desde que um não afete a outro. Se você tiver conflitos entre pessoas, quem que vai arbitrar esse conflito entre pessoas? As próprias pessoas, porque você não tem um Estado que vai arbitrar aquele conflito. Então, é um negócio meio utópico também. dentro da realidade do mundo real é o liberalismo e o conservadorismo. Então, acho que deu para entender a diferença básica entre os dois. Agora, debaixo do guarda-chuva da esquerda. O que nós temos debaixo do guarda-chuva da esquerda? Todos os subgrupos que pertencem ao movimento revolucionário. O que é o movimento revolucionário? Vocês perceberam que os subgrupos da direita não querem destruir a civilização. Eles querem simplesmente mais, menos ou nenhum governo e que a sociedade se reorganize e construa a sua própria sociedade através da iniciativa privada. Debaixo da esquerda você tem todos os subtítulos, os subgrupos dos movimentos revolucionários. Qual é a diferença do movimento revolucionário que a gente coloca na esquerda? É aquilo que quer destruir a sociedade. Eu sempre brinco o seguinte, você quer entender esquerda e direita? É muito simples. Você comprou uma casa ou você tem uma casa. A sua casa tem alguns problemas. Você tem um problema num vazamento ali na pia, um problema aqui no assoalho, na parede e tal. Enfim, você tem alguns problemas localizados. O que você faz? Você pega uma empresa responsável por restauração e você reforma a sua casa, você reforma os pontos que você precisa ou você destrói a sua casa inteira e constrói uma nova. O que você faz? Essa é a diferença básica. Se você tiver um pensamento da direita, você vai fazer exatamente isso. Você vai reformar a casa, você vai ver quais são os pontos que estão com problema e vamos reformar e arrumar, ajustar esses pontos que estão com problemas para a casa voltar a ficar em perfeitas condições. Se você tiver um pensamento de esquerda, um pensamento revolucionário, a ideia é absolutamente o inverso. Você vai destruir a casa inteira e vai construir uma casa nova. O que é mais lógico para você? O que você faria se a casa fosse sua? Você chamaria uma empresa para reformar o que está com problema ou você chamaria uma empresa de demolição para arrebentar tudo e construir uma nova? Qual que é mais barato? Qual que é mais inteligente? Você responde essa questão, não sou eu que vou responder. Então, dentro do guarda-chuva da esquerda, você tem os movimentos revolucionários. O movimento revolucionário é o seguinte, o pensamento de todos eles é exatamente igual. A sociedade é ruim, a sociedade é injusta, a sociedade é malvada. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que destruir essa sociedade e construir uma sociedade nova. E a sociedade nova não vai ter pobres, não vai ter oprimidos, não vai ter fome, não vai ter malefícios, não vai ter opressão, não vai ter nada. Ou seja, utopias. Nós vamos destruir tudo o que nós temos na sociedade em busca de uma utopia. Utopia esta que nunca foi obtida em lugar nenhum do mundo. Foi tentada na China. matou 40 milhões de pessoas. Foi tentada na União Soviética, matou 70 milhões de pessoas. Foi tentada em Cuba, matou 200 mil pessoas. Foi tentada no Vietnã, foi tentada no Camboja, foi tentada na puta que pariu inteira. Todo o leste europeu só trouxe desgraça, morte, destruição. É só isso que trouxe. Então, essas são as utopias. Agora, tem subgrupos na esquerda? É claro que tem subgrupos na esquerda. tem a esquerda revolucionária, que é aquela mais radical. Tem a esquerda grancista ou granciana, cada um usa o termo como quiser. Você tem a esquerda fabiana, você tem a social-democracia, e tem outros, tem lá, claro, tem os mais radicais, os marxistas, os trotskistas, os talinistas, e também na esquerda, você tem nazistas e fascistas também. Porque nazismo e fascismo, ele não está dentro do guarda-chuva da direita, ele está dentro do guarda-chuva da esquerda. Por quê? Repare que todos que estão dentro do guarda-chuva da direita, o fator primordial que tem nos três componentes é o seguinte, é liberdade econômica. você não tem o capitalista, você não tem o capitalismo sob a botina do Estado, não é o Estado que determina o que deve ser feito, quais políticas serem feitas, quais empresas podem, quais empresas não podem, o que você deve produzir, o que você não deve produzir. É tudo regularizado pelo mercado. É claro que no conservadorismo tem alguns freios para evitar, por exemplo, que você clone pessoas, porque isso moralmente não é aceitável dentro do conservadorismo, por exemplo. Pode ser aceitável dentro do liberalismo, o conservadorismo não é. No conservadorismo você tem alguns freios, mas você não tem o governo dando pitaco na economia dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Todos os regimes, na verdade nós tivemos um regime nazista só e fascista também, mas a gente teve outros pequenos. Aqui também a gente teve um regime semifascista durante a ditadura do Getúlio Vargas. O nazismo e o fascismo não têm o capitalismo livre. Hitler colocou os empresários de joelho. Você produz isso aqui? Não, você não vai produzir isso aqui. Você vai produzir aquilo que eu quero que você produza. Ou seja, é uma economia centralizada no governo. Não é uma economia privada onde os empresários têm liberdade de produzir o que eles quiserem. Não. É o governo que diz o que pode e o que não pode ser produzido. O que deve ou não ser produzido. Então, se você verificar, é exatamente a mesma coisa que um governo comunista. A diferença é que o governo comunista vai tentar, porque ele não vai conseguir, estatizar tudo. Então, aí ele vai mandar na economia porque ele estatizou a economia inteira. No caso do regime nazista e fascista, eles não conseguem estatizar a economia inteira. eles já sabem que isso não funciona. Então, como a gente não dá para estatizar, então a gente vai comandar os empresários. A gente vai fazer uma associação e a gente vai determinar o que eles podem fazer. Isso é dentro do sistema revolucionário. Não tem nada a ver com a direita, não tem nada a ver com liberdade de mercado. Então, fora o fato histórico, já documentado em livros, que o nazismo, Hitler, foi financiado por Stalin. Tem vários livros que falam sobre isso e livros com documentos, inclusive. É, você vai me dizer, mas esses livros não saíram no Brasil. É. E daí? O que o Brasil representa no sistema da intelectualidade mundial? É a bosta do cavalo do bandido. Está certo? O Brasil não significa nada no mundo intelectual. Então, não chegou no Brasil, não chegou no Brasil, porque as editoras não se interessaram em traduzir. Elas estão interessadas em traduzir o quê? Vamos traduzir essas merdas aí. Harry Potter, vamos trazer o que mais? Esses livrinhos aí de YA, autoajuda, essas merdas aí. É isso que vamos... Esses livrinhos aí. Depois do Senhor dos Anéis, agora todo ano tem uma saga, trilogia, pentalogia, o caralho aqui, um monte de... essas porra toda que invade o mercado, essa merda toda. É isso. Não é porque não saiu no Brasil que a informação não existe. Ela existe e está registrada em livros e documentos. Não chegou no Brasil. Nós, como brasileiros, se a gente quiser aprender, a gente vai ter que ir atrás dessa informação onde ela estiver. Está certo? Felizmente, hoje é muito fácil você comprar livros do exterior. Então, está resolvido o problema para quem quiser. Então, é isso. Acho que ficou mais ou menos claro a diferença de esquerda e direita e o que a gente consegue colocar dentro de cada guarda-chuva, da direita e da esquerda. Então, a esquerda tem muitos subgrupos. Está certo? Eu coloquei vários subgrupos aqui. Muitos devem estar perguntando. Ah, mas você falou do socialismo fabiano e você falou da social-democracia. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que eles têm origens diferentes. Muito embora sejam bastante parecidos como estrutura. Mas quase tudo é parecido. Porque a esquerda ela vai se reinventando. Cada ano que passa, cada década que passa, eles vão dizer tem muitos pensadores de esquerda. Tem muitas correntes de esquerda. Então, elas vão mudando. Então, você tinha o Marx, depois você teve a Escola de Frankfurt, depois você teve Granchi, antes disso, antes da própria Escola de Frankfurt, você já teve o socialismo fabiano surgindo na Inglaterra no final do século XIX. Então, cada um, cada grupo de intelectual vai pegar aquela informação vai beber ali no Marx e vai modificar aquilo ali conforme o que lhe interessa para os seus grupos. A única coisa em comum é o seguinte, todos esses caras querem centralização de poder, poder centralizado, Estado gigante e sempre nas mãos deles, obviamente, é como você escuta aqui no Brasil. Enquanto o PT era governo, estava tudo lindo e maravilhoso. O PT foi tirado do governo, agora é golpe, não presta, bandido, cacete, é quadro, nada presta mais. Judiciário é bandido, Polícia Federal é bandido, Congresso é bandido, tudo é bandido, porque o PT saiu do poder, então todo mundo é bandido porque tirou o PT do poder. Então, é nessa história, tudo que é movimento revolucionário, a democracia significa gente no poder e tomando conta de tudo, tudo centralizado na nossa mão, tudo corrompido por nós. Esse é o pensamento dominante da esquerda, seja de qualquer variação. É claro que você tem as mais agressivas e as menos agressivas. O Fabiano, por exemplo, o símbolo da sociedade de Fabiano é uma tartaruga, ou seja, é aquele bicho que vive 100 anos, ou seja, eles não têm pressa, eles não querem destruir a sociedade e implantar o regime novo, a utopia nova, amanhã, nem daqui a 10 anos. Eles vão fazer no decorrer do tempo, pode levar 100 anos, 200 anos, não importa. Então, ficou claro isso? Agora, para finalizar, e vai dar mais de meia hora, está com 27 minutos, para finalizar, o termo, isso é usado no Brasil exatamente por ignorância. Como os políticos de esquerda sabem que o povo brasileiro é um povo ignorante, porque é um povo que não lê, então eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, estou aqui para falar a verdade. O povo brasileiro não lê, então é muito fácil ser enganado quando você não lê, porque você não tem a informação, então tudo aquilo que te contam, para você acreditar, é muito fácil, porque você não tem argumento para não acreditar, está certo? Então, a única solução para a ignorância é você adquirir conhecimento, é a única solução. Fora disso, não tem solução. Então, eles usam, a esquerda usa, quando ela usa o termo conservador, o que ela quer dizer para você? ela coloca conservador de um lado, progressista do outro. Por quê? Porque ela usa o termo conservador naquele sentido que o termo não existe, mas na cabeça das pessoas faz sentido. Porque eles dizem que o conservador é aquele que quer conservar tudo do jeito que está. conservar. Então, quando eles dizem isso para você, você é leigo. Aí a esquerda te diz, olha, se você é conservador, isso significa que você quer conservar do jeito que está. Então, você quer a miséria, você quer a pobreza, você quer as pessoas passando fome, isso é o conservadorismo, é o cara que quer que tudo continue do jeito que está, ou seja, essa desgraça que está o Brasil, por exemplo. Então, eles não querem que melhore nada, querem que fique tudo como está. Isso é o que eles dizem para você. E, por outro lado, eles se colocam como progressistas. O que a palavra significa? Progressistas significa que nós queremos o progresso. Então, o discurso da esquerda é exatamente isso. Os conservadores querem conservar do jeito que está o país. A gente sabe que o país está muito ruim, está cheio de desemprego, de pobreza, de violência, de desgraça. Então, obviamente que alguém que quer conservar um país cheio de problemas, obviamente que é uma pessoa má. Então, eles associaram quem é conservador com uma pessoa má, porque é uma pessoa que não quer melhorar a vida das pessoas. E, do outro lado, eles se colocam como progressistas, ou seja, eles querem o progresso do país. Então, eles querem o fim da violência, o fim da fome, o fim da miséria, eles querem um mundo maravilhoso. Então, ele vai falar para você, que é leigo, que não sabe absolutamente nada, você é conservador? Se você é conservador, você quer conservar essa desgraça que está aqui. Ou então, a outra opção é ser progressista, você não quer que tudo melhore? Então, você é progressista como nós. É isso. E, até hoje, isso é utilizado nos debates políticos. Eu sou progressista, eu sou progressista, porque a palavra é bonita. Progressista significa, eu quero o progresso. Pronto. Aí, você coloca o contraponto. Ah, esse aqui quer o progresso, ou seja, ele quer que a sociedade melhore. Esse aqui é conservador, ou seja, ele quer conservar as coisas do jeito que elas estão. Então, eu prefiro que as coisas melhorem. Então, a palavra progressista é muito mais bonita que a conservadora. Só que, esse uso do termo conservador, como é o cara que quer manter o país na desgraça, está completamente errado. Vamos voltar de novo para a casa. Eu dei duas opções para você. Ou você reforma os pontos da casa que estão com problema, ou você destrói a casa e constrói uma nova. Está certo? O que estão dizendo para você é o seguinte, você é o conservador, você não quer consertar os pontos da casa que estão com problema, você quer deixar do jeito que está a casa destruída. Não é isso o conservadorismo. O conservadorismo é consertar os pontos onde estão com problema na casa. Não é deixar a casa com os problemas e deixar do jeito que está e esperar que ela caia um dia. Então, é a deturpação da palavra, da etimologia da palavra. Eles usam isso exatamente de propósito, para que a população acredite mesmo que ser conservador é ser um cara que quer ver a sociedade do jeito que está, destruída, não quer consertar nada, enquanto, por outro lado, eles levantam a bandeira do progressista. Nós somos os progressistas e nós que vamos melhorar o mundo. Então, venham conosco. É isso. Está certo? O vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que ficou claro. Recapitulando, eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas leigas, para elas entenderem um pouco mais do conceito de esquerda e direita, do que cada um compreende e com exemplos práticos, como o exemplo que eu dei da casa e puxando para o Brasil. Então, eu acho que ficou mais ou menos entendido. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais específica, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas acho que a explicação ficou bem clara e dava para entender. Eu fui redundante e repeti várias vezes a mesma coisa, porque a gente não tem muito isso na educação de hoje, mas o fato de você repetir entra na sua cabeça. A minha geração decorou a tabuada. Como é que decorou a tabuada? Hoje em dia, qualquer valor da tabuada que você me perguntar, eu sei de cabeça. E eu era muito melhor de humanas do que de exatas. Por quê? Porque a gente repetiu tanto e as professoras cobravam, faziam o chamado dourado de tabuada. Você repetiu tanto, repetiu tanto, que aquilo lá faz parte de você. Você não esquece nunca mais. Então, quando eu repito alguns conceitos, algumas coisas que eu estou falando, a ideia é exatamente essa, é para fixar na mente de vocês. Não é porque eu gosto de repetir as coisas, porque eu estou senil, se bem que eu estou ficando velho, talvez eu fique senil mesmo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é exatamente isso, é fazer com que a informação fixe na sua mente. É um processo didático, é um processo de fixação do conhecimento. Tá certo? Os professores de hoje dizem que a decoreba não serve para nada, que o bom é o método Paulo Freire. É, então, o bom é o método Paulo Freire. Veja a educação brasileira, a merda que está. Veja, entre no Facebook, nas redes sociais, veja as pessoas escrevendo, veja se alguém sabe escrever. As pessoas saem das universidades analfabetas, não sabem escrever. Esse é o resultado do método Paulo Freire, essa bosta que fodeu com a educação brasileira. Então, eu gosto do método tradicional, de decorar. Então, eu falo várias vezes a mesma coisa para que entre na cabeça das pessoas. Tá certo? Então, é isso aí. É, quase 35 minutos de vídeo. Vou ficando por aqui. Então, dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.